Se tu tem segurança que esse é o teu negócio, é o teu core business, é o que tu gosta, é o que tu quer, tem que ter resiliência, tem que ser persistente. Eu vou te falar, bom, sabe, eu vou te falar, metade de várias obras, eu dizia, pra quê? Podia não fazer, tô me apertando. Mas, Tchê, tem uma hora que não tem volta, pra tua alma, pro teu ser, pra tua vida, é ter o projeto, assume, vai sem botar medos e dúvidas, porque tudo que tu perder de energia nessa hora é ruim, porque tu precisa de toda a tua força. Então, não desistir é fundamental, porque depois, pá, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil de começar. Então, eu já fechei negócio, já tive alguns negócios que é bom saber quando é pra ti, não é pra ti, se deu certo, se não deu, é muito difícil fechar negócio. Eu acho que é dolorido, mas é um aprendizado que vai ficar. Pra mim, ficou muito aprendizado quando eu fechei. Mas, assim, ó, porque eu já tinha outros e eu podia fazer isso sem grandes problemas, né? Porque eu errei um pouquinho e tenho que assumir, é uma sabotagem que tu tem ali no meio, né? Por um sócio, por isso, por aquilo, acontece, viu? Faz parte do aprendizado, né? Faz parte, já fechei uma churrascaria, já fechei uma pizza, já fechei uma lanchoneta, fiquei quatro meses, não gostei do negócio, tive que sair fora, porque eu tava ficando... Eu ia ficar louco lá dentro, não era pra mim. Tem que saber o que é pra ti e o que não é pra ti. Então, eu já tive esse problema, mas não pode perder o aprendizado daquilo, né? Mas, assim, ó, se tu tá no teu primeiro, assim, ó... Claro, se tu planejou mal, vai, recomeça, tá, vamos dizer, mas planeja bem. Eu gosto de falar o seguinte, se tu descobriu que isso é pra ti, tu não tem ainda a vivência daquele negócio, primeiro, vai trabalhar, né? Vai trabalhar num segmento desse, ou então vai ser sócio de alguém pra crescer, depois tu pode ir sozinho, mas não ter a risca sozinho num negócio que tu ainda não fez, que tu não tem conhecimento, que tu não tem vivência daquilo.